tem estudado aqui em alguma viatura? dava a ver ali naquelas carrinhas no meu que eu uso se você quiser, trabalhem part time aquelas carrinhas ai já estão reservadas mas você pode ganhar um prémio é, então qual era o prémio? sai da viatura ai para participar vamos jogar ao jogo do sim nem não tem um minuto em que não pode responder em cima e não é assim ou não perto do jogo entendeu é que você se chama André André exatamente André que é o rato não é silva e talvez você trabalha aqui eu faço nada neste momento faço nada falo direito você trabalha aqui ou não se calhar se calhar trabalhava se deixassem se importa se que aponta aqui o seu nome não importa então porquê é porque porque é o meu nome e você considera-se uma pessoa aborrecida ou simpática simpático perdeu eu disse sim homem tem que estar atento e anda com os mitox e ninguém vem dos carros o bem isto aí não era o gajo da remir e pira que ele é outro Ferrari ou seja foda-se porque eu confundo Ferrari não vou ser enganado o bem olau, boa tarde é lágrima, boa tarde eu me deixe de ver eu me deixe de ver eu me deixe de ver eu te deixe de ver e os meus não sei o que é bom então ninguém sabe mal tá querendo aí carros casinos aqui um gajo cheio de papel para distribuir você que tava de coleção se faz dois mas o carro que tá no casinho é este não mas é os antigos antigos aí já não me ia querer roubar que era um fx que eu 57 milhões está maluco fui então não tenho isso e no caso ó menina Mariana esse é o seu namorado é ai se calhar tem os melhores queres ver o outro se foi para trás de um gajo isso foi muito suspeito isso aí já estão chamar agora aqui chama agora aqui quer ver quer ver tá mas chama diz para vir aqui eu acho que não tá tendo Mariana vamos fazer um jogo e é durante um minuto que eu faço umas perguntas tu não podes dizer nem sim nem não se ganhares eu dou-te um prémio pode ser tudo bem como é que te chamas da primeira Mariana Mariana o santo não é Oliveira é negativo aí você de onde é que mora e aqui nesta cidade o afirmativo você considera-se uma pessoa mais aborrecida ou mais simpática e eu sei tá bem já que não não este é de suposto tá já isso ah se faz favor estacionar o carro calma aí uma 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 outra já não chama as autoridades ou pantufas olha isto é contigo tu é que tratas da roupa daqui e a porquê tu não estás de pantufas também pois porque ela é fina ah não você só tem Maria estás aqui daqui a cinco minutos sim perdeste ó ó eu estou eu estava cinco segundos para acabar cinco segundos sim a minha senhora vai 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 calçar aí umas chapatilhas está bem depois era um minuto ao contrário eu avisei eu sou pobre tenho que usar isto para trabalhar oh mas tu paraste também por falar com ela e aí estás com ciúmes é isso o que é que ela disse para essa meia para falar com ela calma aí Mariano não temos já cinco minutos quem eu quero não me quero e quem não te quero e tu queres não te quero a vida é assim a escutar aquelas coisas não é andar aí a cintos da Gucci só falta o que é um gui e aí então vai que é que é fala um estugueto ali diz fast and furious para onde é que eu sei está bem ff ff também pode ser uma foda 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 também olha fala em fast and furious está aí do Toretto olha ali é ui é só se quer ir agora olha bem o café não está lá ninguém para atender de pantufas eu estou aqui tá uma menina quer fazer um jogo jogo e não pode dizer nem sim nem não durante um minuto já tá ui tá um trabalho foda-se 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 um trabalho agora bem como é que você se chama não pode dizer nem sim nem não durante um minuto como é que você se chama Amélia 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 que é Moragos Amélia Santos Moragos tudo bem você trabalha aqui o trabalho gosta do que faz é é é é é é é é mais ou menos então e quando você vem aqui você é é simpática sempre sempre foi como disseram ali há bocado ah mentira peraí oh foda-se agora estava meio de uma merda meu peraí como é que tu te chamas isto foi muito mal como é que te chamas oh menina desculpa lá que já esqueci-me eu sim sim tu rápido o tempo está passando é Amélia Amélia prontos olha peraí ó Amélia importas-te esperar aqui um bocadinho esperas aqui espero sim ai prontos perdeste oh 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 e jogada de mestre aquelas é que ela só tem desespero e ela espera sim toma lá agora vai acima-me este acima-me este boa tarde amigo amigo saia da abertura por favor diga vamos fazer um jogo com um prémio queres participar aqui no minigame pode ser tudo bem durante um minuto eu vou te fazer umas perguntas não podes dizer nem sim nem não está bem ok tudo bem como é que te chamas o 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 é muito rápido mano é muito rápida mas a opa esta foi muito rápida se esquece é muito bom e agora boa noite é a dia ainda foda-se dentro do carro tá escuro posso ele ir com barba castanha que tem aqui um jogo para fazer consigo e pronto o minuto você não pode dizer nem sim nem não e ganha um prémio no final muito bem é fácil bem vamos lá então como é que você se chama velho rastelo velho rastelo creio que eu estou a ouvir mal rastelo exato muito bem e você trabalha aqui afirmativo gosta do que faz adoro o quanto adora foi a melhor coisa que alguma vez me aconteceu na cidade aí ia bem verdade como você considera-se uma pessoa aqui da oficina mais aborrecida ou mais simpática simpático bem perdeu-se e abraço o ex-cam não hoje sim simpático não se entender as cenas ao mais alto nível não esta é um bocado outra boa não é e foi um bocado alterado isso não foi um bocado alterado eu peço imensa desculpa sentiste que isto foi um secar um bocadinho mas pronto então não não gostaste da partida da branca não achei muita piada test não agora perdeste o jogo não tinha acabado agora sim perdeste agora sim perdeste testes não e estar atento bem agora estive bem é grande abraço não achei elegido toma-lá foda sim senhor e foi esta a pranque possível do sim e não Zé espero que vocês tenham gostado a merda é muito engraçado ver esses clipes às vezes no Tik Tok o pessoal a fazer isso do sim e não eu vou deixar um parque na rei é que maior parte da pessoal eu por acaso não sei o nome do rapaz rapaz no Tik Tok faz estas cenas mas já há muita gente que ele faz e ele pergunta o nome e mal eu lhe pergunto o nome respeto o tipo é que está mas eu tiago e o Tiago e o pessoal sim e perdo a bola é esta troca a senha se meu boi vovam na riqueza pesa já que por agora a senhora então não sei o outro namorado está aqui a foto está está com isso está com o preto já conheço super